Porra, que joga, meu irmão, que joga, velho Que joga, bola do Manamani Que joga do que, meu irmão? Que ideia é fofa, velho Que joga do que, meu irmão? Só pra em cima, hein? Duquecito pra mulher do outro Isso é muito fácil Ah, ninguém curteu Tá, não Nassei por aqui, meu irmão E aí, Frank? Vai coisar também? Vai coisar também Certo, cara? Enéi E o Tom? Vai pro you Tom? É isso? Isso foi o teu pé? Foi Eu morra aqui Que o eu? Da hora, né? Ó Desgraçado, eu ensingando, velho 3 a 0 pra bola o 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